e fala galerinha do youtube aqui é o free life 2 galera nesse shortzinho de hoje é trago aí para vocês uma prévia aí da nossa cama e do classic mini motorhome tá ficando pronta galera a estrutura tô acabando aí já aprontar e vejam aí a estrutura essa é só é a base galera é feito em compensado logo logo virar o o colchão aí e vai ficar show de bola beleza galera é isso é só uma prévia aí da cama do classic mini motorhome e vai ficar show de bola quando tiver finalizado quando finalizar eu mostro aí pra vocês beleza galera fui